Cerca de 600 alunos dessa escola municipal no bairro Manoa, zona norte de Manaus, estão sendo contemplados com apresentações teatrais gratuitas. A ação faz parte de uma iniciativa apoiada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, chamada Teatro na Escola. O projeto teve início nesta terça-feira e busca levar ações de consciência ambiental e de combate ao bullying. É um projeto que a gente já desenvolve desde o ano passado e essa já é a décima edição. A gente já tem levado esse projeto para as escolas da periferia principalmente, de Manaus, da área mais zona leste, zona norte, zona rural, zona ribeirinha. Atentos, os alunos assistiram ao espetáculo Cambará e a Terra Encantada. O elenco é formado por estudantes de teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Cambará e a Terra Encantada é uma adaptação livre da obra de Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados, que conta a história de uma criança que sofria constantemente com bullying na escola. Uma história que se confunde com a realidade de muitas crianças atualmente. A peça só veio reforçar o aprendizado do aluno na sala de aula, que é a questão de trabalhar o preconceito, que o bullying não é algo certo, que não é bom ele estar ali praticando. Então a peça só veio contribuir, porque a função do teatro é essa, ajudar no desenvolvimento da criança e também trabalhar a socialização e melhorar o ensino-aprendizagem. Eu aprendi a ter orgulho de ser diferente. Apoiado!